Pessoal, vocês sabem que aqui na Estrela Móveis estamos sempre preocupados em trazer mais e mais novidades para vocês. Então por isso hoje estarei apresentando esse lindíssimo modelo de cômoda que nós temos disponibilidade aqui na Estrela. Recém catalogado, estou falando da nossa cômoda Paladio. É uma cômoda 100% em MDF que possui 4 gavetas, tá? E quando a gente fala de MDF, a gente está falando de um produto muito bem acabado, de resistência, de durabilidade. Realmente um produto que não vou te deixar na mão nem tão cedo. A gente consegue estar verificando também aqui na sua frente esse detalhe lindíssimo e diferenciado no seu acabamento, em sua primeira gaveta, tá? É um produto que possui 94 centímetros de altura, 85 centímetros de largura e 45 centímetros de profundidade. Pessoal, a sua pintura é em UV, uma pintura que possui ali realmente um tratamento diferente na sua confecção. Não vai te deixar na mão, tá? Olha como ela brilha. E não só isso, a gente está falando de resistência também, pessoal. Vocês podem encostar, isso aqui dura bastante, dura muito, muito, muito mesmo. Já falando já das suas gavetas, elas possuem uma profundidade de 35 centímetros. Vocês podem estar atribuindo seus pertences realmente de uma forma muito legal a esse produto. Não posso me esquecer que as suas corrediças são telescópicas, garantindo muito mais qualidade também, tá? É um processo realmente muito fácil de estar abrindo e fechando o seu produto. Muito diferenciado mesmo, muito bonito. E esse produto possui um preço muito acessível aqui no site da Estrela Moda, pessoal. Está falando de qualidade, MDF, pintura UV, 4 gavetas e preço acessível. O que está faltando para você adquirir a sua?